E aí, pessoal, beleza? Bora aprender duas maneiras de entrar na traseira do Titã? Bora lá então, pessoal. A primeira, você vai ficar de frente para o rabo do Titã, aquele navegador ali. Como meu amigo está fazendo aqui. Vai apertar o modo passivo e, em seguida, vai desativar. Quando acabar a contagem regressiva, você vai cair ali dentro. Então, você fica aqui nessa posição. Vou fazer para vocês verem. E vou chamar, vou apertar aqui o modo passivo e já, em seguida, desativar. Eu já caí, nem precisou terminar a contagem regressiva. Foi super rápido aqui. Mas, normalmente, você espera terminar a contagem regressiva e você já cai aqui dentro. É simples assim. Então, aperta o botão passivo e desativar. Passivo ou desativou. Espera a contagem regressiva e você cai aqui dentro. Muito legal, né, pessoal? Eu consigo entrar e sair toda hora aqui pelo Titã. Como se ele estivesse invisível. É uma maneira diferente que, antigamente, você conseguia fazer. Mas, está funcionando nessa atualização também. A outra forma é mais legal. Porque você vai conseguir ver o Titã inteiro. Não como modo invisível aqui, aqui ele está. Vamos lá, então. Você anda em direção ao Titã e seu amigo te dá uma coronhada na porta. E você já cai aqui. Pronto. Agora, aperta quadrado para subir aqui onde o pessoal está. E já está aqui dentro. Muito legal, né, pessoal? Então, a segunda maneira é... Você aperta triângulo para entrar dentro do Titã e um amigo seu na porta vai te dar uma coronhada com uma arma. Logo que você estiver subindo. Agora, ó. Ele está pilotando aqui, pessoal. Olha que legal. Olha o que aconteceu com a gente aqui, ó. Sem controle total, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ver essas duas maneiras de entrar dentro do Titã. Peço para vocês darem like no vídeo, que é muito importante na divulgação do canal. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan e a sua ID que você pode ser sorteado e participar de vídeos especiais aqui para o canal. Que eu gravo todo sábado de manhã. Beleza, pessoal? Muito legal, né? Olha aqui, ó. A maneira de sair agora, ó. Se matando, ó. Like no vídeo, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais. Um grande abraço para vocês.